Dreyson Rodrigues, Dreyson Rodrigues, B.J. Cauê Souza. Dreyson Rodrigues, Dreyson E se deu mal, na falta de amor e carinho Chama o vlog, que ele dá um jeitinho E ela vive e diz que o melhor não se posta com sorriso B.J. Cauê Souza Dreyson Rodrigues, Dreyson Rodrigues Vem, 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 vem Vem se Antônio, vem, 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 vem Vem se Antônio, vem, 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 vem Vem se Antônio, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues Cauê Souza Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda, seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Só é se eu ficar com troco Louca, vida, louca Louca, vida, louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era médio Espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livro a beat Eu escolhi ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui prazo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Cauê Souza Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues O dom da minha caneta Sua paciência de escutar Nunca se esqueça Um dia vai chegar o dia Achei 918 Spider Tipo um tapa na cara dos fraude Que sorriu ao lembrar Daquele neguinho do pipa O gordinho que mandava um som na praça Que cantou na cremesse da quebrada Corre a tarde inteira No chinelo do astro Nos prédios da Zaki Engraçado é poder lembrar da tripeira Carrinho de rodimã na ladeira Hoje a ladeira esquenta com o rabo da 800 da BM Me orgulho de tudo que eu vivi no passado Nossa, eu sou tudo sim, abençoado De mudar pra todos favelados Que o sonho dá certo também E aquela putinha da rua Que eu era louco pra casar Se pá Pena que eu não tinha um bode Pra tacar o rabo dela na garupa Só pra poder ter a satisfação De vir a creceira me dar Deu comigo puxar o cabelo dela E ver meu ego aumentar Pra todo sonhador Nada é impossível Ei Deus O menininho segue imitando um público carente Bomb explodiu, os fãs surgiu constantemente Virou icone recente Gordinho, inteligente Tubarão gigante, ouvido constantemente O menininho segue imitando um público carente Bomb explodiu, os fãs surgiu constantemente Virou icone recente Menino inteligente Menino inteligente Tubarão gigante, ouvido constantemente O de maestro é o DJ, Pedro é o consciente E pra sua vela é muita paz primeiramente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti